Olá pessoal, eu sou o Maelson Guerra do canal Quintal Verde TV, que tal? Soa legal né? Quintal Verde TV, dois meses já é uma TV, mas nós estamos seguindo o vídeo aí. Pessoal, hoje deu uma chuvinha aqui à noite, chuva boa, deu pra molhar bem a terra, molhar bem as plantas, jogar um nitrogênio pra elas aí, pra elas começar a desenvolver né, tá acabando o inverno. E hoje nós vamos fazer, é, porque nós estamos pegando uma forma de fazer algumas, alguns procedimentos na planta e depois a gente volta depois e vamos recapitular o que foi feito e como tá o andamento. Fica uma forma mais didática né, vocês vão pegando a sequência, eu vou deixando um link aqui embaixo na descrição, é, das que dá né, e as que não dá eu deixo, eu coloco uma tela inicial, é uma tela final aqui pra você ir pro outro vídeo. E hoje nós vamos fazer da Milky Way, Milky Way, ela foi feita, a poda dela, há 22 dias, o tronco, o tronco, emitiu brotações, várias brotações, e a haste floral que eu deixei, também emitiu brotações, veja aí. Por isso que eu repito sempre, pra que você, ao adquirir algum exemplar, você faça o procedimento, não cometa aqueles erros que eu cometi com a Camaleon né, nós vamos falar dela também hoje, e foi tirado dela algumas brotações laterais ó, vamos ver como é que tá o seu enraizamento, e voltá-las pro mesmo local lá, exposição ao sol. Primeiro vamos pegar aqui, uma haste aqui, e vamos ver como é que está o enraizamento, se houve, se ocorreu né, que parece que ela tá bonitinha aqui. É, parece que houve enraizamento legal aqui, 22 dias e já... Veja aí ó, 22 dias, ela já emitiu raiz, já tem raizinhas novas aqui embaixo, para uma nova planta, 22 dias, se você... Isso daqui deve ter ocorrido, esse tema radicular deve ter ocorrido em todos, em todas elas aqui, em todas as quatro brotações laterais. Não vamos descobrir todas não, vamos deixá-las um pouquinho sossegadas né. Mas só de você descobrir assim, não... não prejudica não. Por isso que eu falo para você, quando você pegar o exemplar, você fazer o procedimento correto, pega num potinho pequeno, pote 9, pote 6, o que for, e faça a decapitação dela, reserva a roseta, essa daqui estava com uma haste floral ó. A haste floral dela tá firminha, já tá secando as suas flores. Vamos ver como é que tá aqui a roseta central, a roseta principal. O que que aconteceu com ela? Veja aí que beleza ó. O sistema radicular formando. Nós ficamos com o toco, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 6 brotos no tronco, 2 na haste floral, e as gemas aqui já denotam... Veja essa de cima aí ó. Já denotam que vão nos propiciar mais algumas flotações. Milky Way. Eu fiz há 22 dias atrás, 3 semanas, já tá todo o sistema radicular já produzindo. Eu não achei as folhinhas dela, mas as folhinhas também devem estar no mesmo encaminhamento. Primeiro ela brota a raiz e depois ela solta o brotinho, a brotação da haste. Então há 22 dias, 1 mês, você já tem o sistema já montado. Eu coloquei aqui, porque eles eram muito pequenos, eu coloquei nesse pote, pote 9... Pote 11, dou uma medida 5 dedos simples, mais ou menos o que que é. No pote 11 eu pus as 5 aqui, essas são 5, eu falei 4, as 5. Botei as 5 rosetinhas aqui, porque elas eram muito pequenas né. Então eu coloquei num pote só. Mas assim que começar a ficar truncado ali, ficar meio tumultuado, eu vou já dividindo elas, passando por uns potes maiores. Então de 20 dias nós já temos lá um 8 a 10 brotos lá. Tem 6 mais 2, tá aparecendo mais no tronco. 5 aqui, 6, 13 brotos, 13 novas plantas. Ok? Então se você tá, adquiriu seu exemplar aí, de alguma planta, você faz o procedimento, não perca tempo, né, pra você não se decepcionar, pra você não... Pode fazer com tranquilidade, pode rir, que é necessário fazer aquilo ali, a poda e tal. Quando a plantinha é novinha, o caule tá fininho, você faz na linha pra não perder nenhuma folhinha. E... normal, é... vida normal dela. É... poda pra reprodução, poda pra reprodução. Por isso que elas tem as folhinhas muito fáceis de sair. Qualquer batidinha que você dá, cai a folhinha, porque ela... pra ela se perpetuar mesmo. Tá ok? Eu vou deixar aqui embaixo no link, aqui na descrição, o link do vídeo onde foi feita a Milkway. E vocês conferem lá, vejam qual foi o procedimento. Veja se eu colhi folhinha ou não colhi folhinha. Veja onde eu enfiei essas folhinhas aí, que procurei aqui e não achei. Estão montando outra estante aqui, que vai ficar outra estante aqui pra de fora. Porque... A leva que tá saindo de... De podas aqui, tá... Vou ter que arrumar espaço, tá? Eu... Eu compro essas... Quando eu adquiro essas... Esses exemplares, vem pro... Envio postal. Geralmente dura 10 dias, 11 dias. Uma vez eu comprei no Rio Grande do Sul, demorou 15 dias. Ela chega abatida mesmo. Né? Mas você faz a poda. E lá, como são produtores, você não acha aquelas variedades em muitos locais. Né? Você deve achar em grandes centros, que nem o Olambra, os locais que produz aí. Mas, pra ir pra lá, a internet é mais fácil. Faz o pedido lá. Dê quanto dá o frete. E... E aguarda. Só que ela chega meio abatida, né? Apesar de que eles têm um tratamento legal, eles... Eles lavam toda a raiz dela. Envolve num... Em papéis. A colchou bem dentro da caixa. Acomoda bem dentro da caixa. Mas, se ela fica 10 dias, 11 dias ali dentro da abafada, ela chega com as folhas danificadas. Nós vamos mostrar umas ali. Ela chega com as folhas danificadas e tal. As folhas de baixo. Mas... E lá você paga 50, 60 reais cada exemplar desse. E aqui eu vou dar um spoiler. Que aqui cada exemplar desse sai por uns 5 reais, 6... São plantas que você não acha por aqui. Aqui na região de Presidente Prudente, de Alves Machado. Então, se você se interessar... A semana que vem eu vou ver se eu abro o catálogo do meu WhatsApp lá. Dá uma atualizada que o catálogo lá tá... Velho demais. Tem planta lá que nem... Que eu nem tenho mais à disposição. Nem tem mais disponível. Então, eu vou dar uma atualizada a semana que vem. E se vocês se interessarem por algumas... Se for em Prudente ou Machado, aqui pertinho... E eu mesmo vou lá entregar. Se for de fora, a gente vai fazer o envio. Mas... Estamos tentando vender alguma... Fazer um peixinho aqui. Ok? Esse foi mais um vídeo. Hoje quinta-feira, 31 de agosto. Último dia do mês, hein? Acabou agosto. Acabou o mês do cachorro louco. Agora é só alegria. Vamos fazer mais alguns procedimentos aqui. Vamos fazer mais algumas verificações aqui. Para deixar vocês atualizados. Como é que ficou. Como é que não ficou. E... Segue nós aí. Deixa link. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Youtube. Facebook. Instagram. Tudo. Tudo à disposição aí. Vai navegando aí. Se você comprou uma plantinha aí. Navega no canal aí do Youtube. Tem... Esse daqui. Acho que é o... Vídeo 99. Vídeo 100. Estamos produzindo aí. Virando um... Quintal Verde TV. Ok? Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.